Minha gente, estamos estreando aqui no Bons Negócios a Odonto Company. Agora o seu sorriso vai ter endereço certo para você sorrir com toda tranquilidade em qualquer idade. Estou com a doutora Luzia, que vai mostrar para você como é fácil cuidar dos dentes e como é necessário cuidar dos dentes. Doutora Luzia, prazer em conhecê-la. Sejas muito bem-vinda aqui no Bons Negócios. Obrigada, prazer em conhecer vocês também. Que bom, que bom. Doutora Luzia, nós estamos aqui no coração de Mococa, fácil de chegar aqui para sorrir, né? Sim, é bem facinho de achar a clínica aqui, bem no centro. Bem no centro, estamos aqui na Avenida Marginal, na esquina aqui com a Visconde do Rio Branco, em frente a Elvis Calçados, só dando uma posição legal para você. Mas a Odonto Company, não é de hoje que ela existe, né doutora Luzia? Isso, ela é uma rede de franquias que existem mais de mil pelo Brasil inteiro. Olha só que maravilha. É a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. E aqui os profissionais, eles fazem o que para o paciente? Aqui é uma clínica odontológica completa, então faz desde os procedimentos mais básicos até os procedimentos mais complexos da odontologia. Ah é? Isso. Então atende desde a criança, a primeira dentição, tem orientação, tudo, até a pessoa idosa. Exatamente, a gente consegue atender desde o público infantil até o público idoso. Diga alguma coisa aí, o protocolo, o que é feito aqui para a pessoa assimilar bem aí, começando agora, aqui no nosso Bons Negócios, em toda a região, em todo o Brasil, pela nossa rede social também. O que a Odonto Company oferece, doutora Luzia? Bom, desde aqueles procedimentos mais simples, restauração, limpeza, até os procedimentos mais de especialidade, que é o canal, os implantes e, como você disse, o protocolo. O protocolo, ele é para aquela pessoa que usa dentadura, que usa algum tipo de prótese e quer ter o dente fixo. Aí ela consegue fazer o protocolo através dos implantes. E consegue aí, a pessoa não vai ficar sem dente se ela for fazer um protocolo aí, esperar, fazer. E diz que é muito rápido, né? É, varia de caso para caso. Isso, mas a pessoa não fica sem dente, até se ela precisar ficar um tempo aguardando esse implante cicatrizar aí, ela vai usar um provisorinho. Nós temos um provisório para a pessoa poder sorrir até chegar o profissional. Isso, o definitivo que a gente fala. Nossa, doutora Luzia. Então, desde a criança, a primeira dentição, a orientação, até aquela pessoa mais idosa, que perde um dente, a pessoa que quebra um dente também, que é muito comum acontecer. Nós temos um tratamento, um socorro aqui, doutora? Isso, normalmente a gente deixa sempre alguns horários para atendimento de emergência. Sim. Que é justamente isso, dor de dente, porque não dá para esperar. Não dá para esperar, isso que eu ia dizer. E esses acidentes que acontecem, às vezes a pessoa quebra um dente da frente, também não tem como esperar. Então, a gente sempre tem horário para estar atendendo essas emergências. Por falar em horário, qual é o horário normal de atendimento da Odonto Company no coração de Mococa? A clínica fica aberta das oito da manhã até as sete da noite. Olha, até as nove horas. É, então é um horário bem amplo para atendimento do pessoal que trabalha, às vezes sai às cinco, seis do serviço, então consegue estar passando no atendimento do dentista. Que maravilha. De segunda a sexta, o atendimento? De segunda a sexta, é esse atendimento. No sábado, fica aberto das oito a uma. Sábado também? Sábado também. Numa emergência, a pessoa que trabalha a semana inteira até a noite, tem compromisso, trabalha a noite também, pode vir no sábado, então? Isso mesmo, é o que o pessoal prefere fazer, porque o sábado já é mais tranquilo, às vezes faz algum tipo de procedimento mais longo, tem um sábado para fazer. E aqui tem toda a facilidade que você precisa, pode falar com as meninas simpaticíssimas aqui do atendimento, doutora Luzia e sua equipe, vai fazer você sorrir como nunca. Você vai se encantar com você mesmo, porque na verdade, doutora Luzia, o sorriso, ele abre portas para o amor, para o trabalho, para tudo na vida, não é verdade? É o cartão de visita da pessoa. É o cartão de visita. Realmente. É a primeira coisa que a gente olha numa pessoa, é o sorriso. Então aqui a gente faz o possível para facilitar que a pessoa consiga fazer o seu tratamento e muitas vezes realizar seu sonho. Repita o endereço por gentileza. É a Avenida João Batista de Lima Figueiredo, 2595, é em frente a Elvis. Em frente a Elvis, calçados aqui do lado direito, você vai ter a Odonto Company, o telefone está aí, você pode ligar, fazer aí, marcar sua hora, fazer uma avaliação sem compromisso, podemos fazer também? Isso, ela é sem compromisso, também não tem nenhum custo e a gente faz um raio-x para ter auxílio nessa avaliação, para conseguir fazer uma avaliação mais completa. Até com raio-x. Isso. Odonto Company, a partir de agora, um apoio para você sorrir, para abrir as portas do amanhã, de hoje mesmo, para você. Afinal, você merece, né? Doutora Luzia, prazer em conhecê-la, a partir de agora eu tenho certeza que vai ter um novo conceito a nossa Odonto Company para atender todo cliente de Mococa, Zona Rural e toda a região. Com certeza, foi um prazer também estar falando com você.